Bem, amigos da rede YouTube, estaleiros de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de qualquer coisa, eu peço que vocês me dêem essa oportunidade aí, se inscrevendo no canal, deixando um like e um comentário, pois isso é muito importante e não custa nada a vocês. E sem mais delongas, bora pro review, porque hoje temos novidade aqui no canal. Então, estaleiros, o produtinho bem varonil que vamos conhecer hoje é a nova chave de impacto à bateria 20V da marca Stully. E essa versão que eu estou apresentando a vocês hoje é a Solo, ou seja, sem carregador e baterias. Se no caso você não tem esses acessórios, procure uma versão completa. E se alguém tiver interesse em adquirir esse produto, vai ter link disponível para compra. Vai estar fixado no primeiro comentário. E vocês podem comprar sem medo, pois é no site parceiraço aqui do canal, a loja Dry Story aqui de Porto Alegre. Agora vamos checar o produto um pouquinho mais de perto. Aqui temos a embalagem principal do produto, com alguns dados adicionais. Stully da família V20. O produto dá dois anos de garantia, é algo bem acima da média, ainda mais em ferramentas de entrada. E o torque máximo, 370 N. E para essa categoria, é muito bom. Durante o vídeo, eu vou usar essa bateria, 20V 2A. Aqui um logo com a tecnologia do motor, bruxo, sem escova de carvão. E aqui na parte de trás, outro logo. Etiqueta principal do produto, com mais dados adicionais. E eu faço questão de mostrar a vocês, bem de perto, a qualidade do grip das ferramentas da Stully. Ao meu ver, é muito bom. Aqui no peito do pé da bateria, temos a sua luz LED, e um painelzinho de controle com duas velocidades. Velocidade baixa e alta. E aqui temos o seu encaixe quadrado, de encaixe rápido para soquetes, de meia polegada. E a bateria possui LED indicador de nível de carga. E tem um detalhe bem particular dela, eu não sei se vocês notaram. Que é a semelhança com a sua irmã de grupo, a DeWalt DCF894. Provavelmente elas devem compartilhar peças internas, além da parte estética quase que idêntica. Como eu sempre digo no canal, a Stully e a DeWalt não são o mesmo produto. Porém, sabemos que compartilham peças internas dependendo do projeto. E no caso desse aqui, quase 100% de certeza que é. E só para deixar claro, isso não tem mal nenhum. Ao meu ver, ainda é um plus para quem vai adquirir a Stully. E de resto, não tem muito mais o que mostrar. A única coisa que resta agora, é ir lá para a rua. Executar aqueles testes padrões aqui do canal. Então, bora lá. Primeiramente, vou tentar tirar na velocidade mais fraca, que é a 1. Vamos ver se com a velocidade 1 já dá conta. Com a 1 não dá conta. Então vamos de torque máximo, velocidade 2. Meu Deus! Faca na manteiga. Pessoal, sendo bem sincero, não teve nem graça. Novamente, nem graça. No caso, para trabalhar com um carro pequeno, ou no meu caso aqui um SUV pequeno, tem força de sobra. Mais um para não ficar dúvidas. Novamente, faca quente na manteiga. E pessoal, só para a gente entender um pouquinho o que é uma chave de impacto. O real uso dela é esse que vocês acabaram de ver. Na linha automotiva, tirar parafusos de roda de carro, porcas, parafusos sextavados, etc. Mas assim como vocês já viram em outros vídeos, ela também pode ser usada, de forma eventual, é claro, como parafusadeira de impacto. Colocando parafusos na madeira, furando plástico, ferro, etc, etc. Porém, vamos ter que adquirir um acessório à parte, no caso esse aqui. Então é isso aí, galerinha. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa, e que vocês tenham gostado desse vídeo. E qualquer dúvida sobre essa ferramenta apresentada no vídeo, deixe nos comentários. Não se esqueçam de checar os links na descrição, e agora vamos às conclusões, ou primeiras impressões de uso. Então, como a gente bem viu, a ferramenta cumpre perfeitamente com o que promete. E dentro desse teste rápido que eu fiz, em uma situação controlada, não detecue que tem nenhuma anomalia. Achei a ferramenta muito boa, tem força de sobra, bem acabada. No que eu submeti ela aqui, teve força até de sobra. E essa performance que vocês acabaram de ver no vídeo, a gente consegue aumentar facilmente. É só usar uma bateria de maior capacidade, ou como a gente fala popularmente, maior amperagem. E a Dry Story mesmo vende a bateria maior da marca, 6A. Aí o que era bom, vai ficar melhor ainda. E por fim, não tenho muito mais o que dizer. A partir de agora, eu peço que vocês opinem livremente o que vocês acharam do produto. Reforçando a medigagem, não se esqueçam do like, do comentário e da inscrição. Um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.